Do filho, o que que é isso? Olha, semana dos namorados, no domingo, foram vários casos de mulheres agredidas no dia dos namorados, gente. E agora parece que a violência não para. Tava com saudade dela. Sabe por quê? Ela era repórter do Espírito Santo do Mar. Aí, Marcela Laje, a editora do Balanço, tirou ela da gente. Ela foi e me abandonou. Ela pensou, estou livre de Eduardo Santos. Não vai, não. Pelo menos hoje não está. Alessandra Chimenez, boa tarde, minha amiga. Ei, Dudu, boa tarde para você, para quem acompanha o Balanço Geral. Não te abandonei, sinto a sua falta todos os dias. Douglas, não sinta ciúme, mas Eduardo Santos mora no meu coração. Muito bom ouvir sua voz aqui no meu ouvidinho. Dudu, pena que para falar de uma notícia aí de agressão à mulher. É ontem, não é? Ontem mesmo eu estava falando de uma notícia. Eu trouxe aqui com o Douglas uma notícia de agressão à mulher. Uma mulher de cinco meses, ela estava grávida e foi agredida pelo ex-namorado. E hoje, mais uma vez, Dudu. Dessa vez, esse caso aconteceu no bairro Jabu, em Vitória, na tarde de segunda-feira, na tarde de ontem. Uma mulher de 40 anos, ela teve um relacionamento, um namoro com esse agressor por cerca de dois, três anos, entre muitas idas e vindas, Dudu. E aí, ontem, ele foi até a casa dela. Ela estava em casa com o filho dela de 20 anos. Ele foi até a casa dela, disse que queria conversar, bater um papo com ela. Mesmo separado aí, separada dele, ela deixou que ele entrasse na casa dela. E aí, em um determinado momento aí desse bate-papo, por algum motivo, ele pegou o celular dela. E aí, abriu o celular dela, foi olhar as conversas dela no aplicativo de mensagem, que a gente usa muito. Viu umas conversas, umas mensagens que ele não gostou. E aí, o pessoal de casa pode estar pensando assim, ah, talvez ela estava conversando com outro rapaz, estava namorando uma outra pessoa. Não era isso, não. Ela estava trocando mensagens com o pessoal da equipe, da patrulha, da Lei Maria da Penha, que dá apoio aí a mulheres que são vítimas de agressão, porque essa mulher já tinha sido agredida por esse rapaz antes, quando eles namoravam. Inclusive, ela tinha uma medida protetiva contra ele, de acordo com algumas testemunhas que conversaram comigo hoje de manhã. Mas, como ele chegou lá, ela ficou meio que com medo, deixou ele entrar para ver se ele só conversava e depois ia embora. Ele ficou muito bravo quando viu essas mensagens, correu na cozinha dela, pegou uma faca e foi para cima dela. Mas o filho dela, de 20 anos, estava em casa, já foi para separar, não deixou ele fazer nada com a mãe, é óbvio. Conseguiu tirar essa faca da mão dele, estava colocando ele para fora de casa. Quando ele conseguiu aí se desvencilhar do filho dela, Dudu, e pegou uma garrafa, quebrou essa garrafa e foi para cima do filho dela. Ela, também para defender o filho, entrou na frente e acabou ferida, cortou o braço. Dudu precisou levar sete pontos. Olha que situação, né? Olha só, primeiro o seguinte, que ninguém tem que ficar mexendo, fuçando o celular de ninguém. Tem que respeitar a privacidade dos outros. É verdade. O celular seu é seu, o celular meu é meu. Ah, mas nós somos um casal aqui que cada... tudo bem. Eu olho o celular da minha mulher, minha mulher olha o meu celular, se há uma coisa entre eles e eles, tá certo? Agora, o cara é ex, o que que esse... desculpa, desculpa a má palavra, tá gente? O que que esse desgraçado tinha que pegar o telefone da ex-mulher? O que que ele tem que mexer no telefone da ex-mulher? E olha que as mensagens da ex-mulher era com o pessoal que faz a proteção da lei Maria da Penha, que monitoram as vítimas da lei Maria da Penha, vítimas de violência doméstica. Ela não tava trocando mensagem com o suposto namorado, não. Ela estava trocando mensagem com o pessoal de proteção à violência contra a mulher, talvez até pra pedir ajuda por conta deste marginal que estava perto da casa dela. O cara não obedece a medida protetiva de urgência e a mulher não pode pedir socorro. A mulher que é vítima da violência tem uma medida protetiva de urgência, o cara não respeita, porque a medida é um pedaço de papel. E aí quando a mulher vê que o cara tá se aproximando da casa dela, liga pra polícia, liga pra pedir ajuda e o cara agride a mulher, além de tentar agredi-la com faca, depois agride a mulher com uma garrafa quebrada, um pedaço de vidro, gente. Tá doido. Tá doido, cara. Respeita a mulher, pô. Respeita, vai viver sua vida, pô. Vai procurar um jonjão pra você, pô. Obrigado, Alessandra Ximenez. Olha, pelo menos 10 mulheres sofreram agressão no fim de semana do Dia dos Namorados da Grande Vitória. Em um dos casos, vejam só, a vítima voltava da delegacia porque ela foi lá pra prestar queixa contra o companheiro. Chegou em casa, hum, apoiou de novo. Balança. No fim de semana, quando deveria ter sido celebrado o amor entre os namorados, pelo menos 10 mulheres foram agredidas pelos companheiros ou ex-companheiros na Grande Vitória. Só nossa equipe mostrou quatro destes casos. Um deles foi em Barra Mares, Vila Velha, onde uma mulher grávida de cinco meses teve duas unhas arrancadas pelo agressor. Outro caso é de uma jovem de 26 anos. O companheiro a agrediu após ela pedir para trocar as músicas que estavam tocando. Também mostramos a história de uma jovem que foi agredida duas vezes pelo ex-companheiro no mesmo dia, em Cariacica. Na primeira vez, ela fez o boletim de ocorrência, mas quando voltou para casa, o homem estava a esperando e a agrediu mais uma vez. Ainda em Cariacica, uma mulher que resolveu abandonar o marido foi perseguida por ele de carro. A história acabou em um grave acidente. Veja que o veículo onde ela estava tomba ao entrar na rua principal de Rio Marinho. De acordo com a polícia, os registros de casos de agressões contra as mulheres vêm crescendo no Espírito Santo. Mas apesar de serem dados altos e negativos, mostram também que as mulheres vêm entendendo o espaço que tem na sociedade e que podem e devem denunciar, para que assim os agressores paguem na justiça. Houve um aumento do registro no final de semana. A gente entende até como um dado positivo para que as mulheres estão adquirindo coragem, acreditando no serviço e denunciando mais. Segundo a delegada, nos últimos anos houve uma queda nos registros. Só que isso não significa que as agressões não estavam acontecendo. A violência estava acontecendo na sociedade, só que ela não estava sendo denunciada. Em 2022, mais de 7 mil casos de violência doméstica foram registrados. Para a delegada, em alguns períodos do ano, o número de ocorrências é maior. Em períodos de tempos chuvosos, frios, o registro desse tipo de violência diminui. E ao contrário, em dias que a gente percebe que são dias de mais calor, às vezes a utilização do uso de bebida alcoólica não justifica, mas ele potencializa a agressão. Em dias de jogos também, a gente percebe um aumento na nossa estatística. A delegada reforça que as mulheres devem ficar atentas aos sinais que os agressores demonstram. Algumas condutas, como por exemplo, ciúmes excessivos, não deixar mexer, querer mexer no seu telefone, celular, as suas roupas, querer controlar a sua vida de uma maneira excessiva, xingamentos, falta de respeito, aí daqui a pouco vai para uma ameaça. Primeiro que eu queria dizer o seguinte, todas as mulheres agredidas procuraram a delegacia de plantão especializada da mulher no fim de semana e solicitaram medida protetiva de urgência. Isso quer dizer que os cabras vão ter que tomar o rumo deles. Cada um vai cuidar da sua vida. Não pode se aproximar da ex-mulher, da atual companheira, tem que sair fora. Tem que cuidar da sua vida. Sair de casa, vai procurar outro lugar para morar, vai morar lá no raio que o parta. Não pode se aproximar da mulher por conta da medida protetiva de urgência. Só que os caras não obedecem. E olha só o que disse a delegada. Olha o que disse a delegada. Os caras querem controlar a mulher em tudo, bicho. O que a mulher veste? Quer controlar o telefone celular dela. Se alguém liga para a mulher e quer saber quem ligou. Se a mulher recebe uma mensagem e quer saber que mensagem é essa. Quer controlar a mulher de tudo, quanta gente não respeita a individualidade da mulher. A palavra é essa. Não respeita a individualidade da mulher. Dez mulheres agredidas. Esse caso aí, foi um absurdo. Esse que você está vendo aí. A mulher, o cara xinga a mulher, agride a mulher. A mulher fala que vai embora para a casa dos parentes, lá em Ponto Bela, lá do interior do estado. Essa mulher aí, ela vai para a Ponto Bela, lá do interior do estado. Chama um carro de aplicativo. O carro de aplicativo vai para socorrer a mulher. O marido pega o carro dele. Persegue o carro de aplicativo. Provoca o acidente. Quase mata a mulher, o filho dela e o motorista de aplicativo. E depois fugiu. Se fosse macho de verdade, ficava lá esperando os homens da lei. Se fosse machão mesmo, eu sou macho, vou esperar. O cara fugiu. É verdade. O cara fugiu. E até agora não se tem notícia do cara. Sabe o que eu disse agora, hoje eu estava comentando aqui na TV? O seguinte. Muito provavelmente esse cara que provocou o acidente aí, sabe o que vai acontecer com ele se ele for preso? Ao direito de custódia, liberar o cara. Liberar o cara porque o cara vai dizer que tem emprego fixo, tem residência fixa. A mulher vai embora para Ponto Belo. Ela vai embora para Ponto Belo e vai ficar solto. Vai ficar solto. As leis brasileiras. A lei Maria da Penha é uma lei... Talvez seja a única lei no Brasil, junto com o Estatuto da Criança e Adolescente, talvez sejam as únicas leis que, de certa forma, dão certo. De certa forma, dão certo. São leis rigorosas. O Estatuto da Criança nem tanto assim, né? Mas a lei Maria da Penha é uma lei rigorosa. Mas mesmo assim as pessoas não obedecem as leis. Essa é a verdade. Ninguém obedece a lei. Olha... Olha...